Estudantes de todo o país podem concorrer a bolsas para formação em artes circenses. O período de inscrições vai até 24 de maio. Serão 50 bolsas oferecidas pela Fundação Nacional de Artes no valor de 20 mil reais cada, sendo 10 mil para cada região. Os selecionados farão o curso básico de artes circenses da Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. O curso começa no dia 5 de agosto e terá duração de 10 meses. Podem participar brasileiros entre 18 e 25 anos. Os candidatos devem enviar um DVD com vídeo das habilidades específicas descritas no edital. Todas as informações estão no site da Funarte.